Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão da Fotografia, eu sou o Franco Amarco. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como exportar várias imagens do Adobe Camera Raw diretamente para uma pasta sem precisar passar pelo Photoshop. Muita gente desconhece que é possível fazer isso, então eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Então vamos lá. Bom pessoal, nós estamos aqui com umas imagens que eu fiz no zoológico de Itatiba, Zoo Park. É um lugar muito bacana, tem muitos bichos bacanas lá. Vocês podem ir lá para fotografar, existe girafa, elefante, rinoceronte, hipopótamo, tem muitas aves, é muito bacana. Recomendo, é pago, é particular, mas vale o que se paga porque o ambiente é maravilhoso, tem bastante sombra, bastante árvore. Você vai percorrendo o caminho, vai fotografando, vai vendo, vai curtindo e vale a pena realmente. Bom, eu tenho aqui as imagens que eu selecionei para a gente abrir no Camera Raw e a gente dá uma olhadinha aqui nos detalhes de como a gente pode exportar essas imagens diretamente do Camera Raw sem passar pelo Photoshop. Então vocês podem ver aqui do lado esquerdo, está todas as imagens aqui que eu abri. Para que eu pudesse abrir aqui todas as imagens, o que eu tinha que fazer mesmo, Fran? Então volta aqui no Bridge, você vai selecionar as imagens, uma quantidade de imagens. Olha lá, clica na primeira e na última, apertado o Shift e dá Enter que você vai abrir todas elas no Camera Raw aqui. Muito bem, então eu tenho aqui do lado esquerdo as imagens e no caso é muito parecido com o ambiente de edição do Lightroom. Eu sempre falo que o Lightroom, o Adobe e o Camera Raw são iguais e são realmente simplesmente, logicamente tem alguns detalhes que não são iguais, mas em termos de edição, em termos de fotografia é exatamente igual. Então vocês estão vendo aqui do lado esquerdo a linha da fotografia, no caso do Lightroom vai aparecer aqui embaixo. Mas é a mesma coisa. Uma vez que vocês fizeram as mudanças nas imagens, veja que eu já mudei essa imagem aqui, já está tudo mudado aqui do lado direito. Eu já editei antes, olha. Todas as imagens que eu abro aqui já estão mudadas, as ferramentas já têm mudança aqui. Então no caso, depois que vocês fizeram a edição, vocês vão selecionar todas as imagens, dá Ctrl A, selecionou todas, vem aqui embaixo em salvar imagens. Então aqui você tem aqui, destinação das minhas imagens. Você tem que selecionar aonde mandar a imagem. No caso, eu fiz uma pasta aqui no meu desktop, coloquei exportar do ACR. O que é ACR, Fran? Adobe Camera Raw. Então está aqui, selecionei esse lugar, eu tenho que dar dois cliques. Está dentro aqui, vocês podem ver que eu estou dentro, aí selecionado. Então agora vocês olharem aqui, está C, dois pontos, usuários, franca amargo, desktop, exportar para ACR. Então está certo. O nome que eu vou dar aqui para a imagem vai ser exportar. Eu vou usar dois dígitos, vocês podem usar data, podem usar o nome que vocês quiserem aí, e colocando aqui, escrevendo aqui do lado, ou o nome do documento original. Então eu vou colocar aqui dois dígitos, porque não tem mais do que 100 fotos aqui, então não há necessidade de usar três dígitos. Aqui está o número 15, eu tenho que colocar 01, porque vai começar a partir do 01. Então eu tenho aqui, que tipo de arquivo eu vou exportar, vocês podem exportar para arquivo digital DNG, olha lá, lá em cima, DNG, está vendo? Que é o RAW do Adobe Camera Raw. Vocês podem exportar para JPEG, vocês podem exportar para TIFF, e podem exportar para arquivo do Photoshop, PSD. No caso, nós vamos exportar como JPEG. Então eu tenho aqui, se eu quero, por exemplo, na minha câmera, eu coloco o meu nome, coloco, escrevo dentro do meu metadados, não sei se a câmera de vocês permite isso, mas a minha permite. Então eu coloco lá dentro, meu nome, e dizendo, autorização mediante a consulta, e põe o meu e-mail. Então eu posso configurar isso através da minha câmera, fica dentro das imagens, ninguém sabe que está lá dentro, eu não sei que entre no metadados. Então, aqui está perguntando se eu quero salvar com esses metadados meus pessoais, que é de autorização de usar a imagem. Eu digo sim. Posso colocar também aqui, exportar com metadados, exportar da forma que vocês quiserem. Aqui está a qualidade, clicando aqui do lado direito, nós estamos usando o JPEG, né? Você tem baixa, média, alta e máxima. Então está aqui na máxima, 10 de qualidade. Vocês podem também colocar aqui o espaço de cor. Se vocês forem exportar para impressão e para usar na internet, é bom usar SRGB, tá? Então já está aqui. Aqui é 8-bit mesmo, não tem que mudar nada para JPEG isso aqui. Você nem tem como selecionar aqui 16-bits ou outra configuração. Aqui o tamanho da imagem, isso é legal, tá? Então você normalmente vem assim. Você vai clicar no tamanho da imagem e vai colocar aqui, se for para a internet, 2048 por 2048. Por quê? Porque essa é a medida ideal para você exportar para a sua imagem para poder usar na internet, tá? Então, depois você coloca aqui embaixo 72 dpi. Não precisa mandar com 300 dpi, nem com 150, nada. Porque ninguém enxerga na tela mais que 72 dpi. Ninguém consegue enxergar mais do que isso. Então, deixa 72 dpi. Aqui, se você quer dar sharp na imagem, você pode colocar aqui sharp. Se você vai fazer a pessoa olhar a imagem no seu monitor, screen. Então, coloca screen. Se você quer imprimir, você pode colocar aqui gloss, que é liso. Ou pode colocar mate, que é papel sem brilho, tá? Então, no caso aqui é screen. Vamos ver. Aqui é a qualidade do sharp. Se você quer baixa, standard ou alto. Eu sempre deixo em alto. Feito isso, tá certo? Vocês vão exportar. Clicou em exportar. As imagens aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui embaixo, tá sendo enviada pra aquela pasta que nós criamos, a da ACR lá. Tá certo? Que tá lá no desk, que tá com um pouquinho, né? É uma exportação como qualquer outra, que você faz também no Lightroom. Quando você quer exportar direto uma imagem pra imprimir, pra colocar na internet, também você exporta. Aqui que tá baixando, já tem 11 faltando e assim por diante. Agora já são 8. Rapidinho, já vai zerar aqui e o trabalho já vai estar realizando. Terminamos. Aqui está a pasta que nós mandamos as fotos. Vamos ver o que tem dentro. Olha aí. As imagens estão todas aí. Eu posso colocar aqui pra exibir tamanho maior. Então, estão todas as imagens aí. Vocês estão vendo? Olha. Duplicou, porque eu tinha feito uma exportação antes pra testar. Vocês me desculpem. Então, vocês estão vendo. Aqui é 1, é 11. Aqui é 11, 1. Aqui é 12, 12, 2. Mas exporta, como vocês viram aí. Funciona direitinho. Bom, pessoal. É o que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E usem, realmente, se vocês trabalham com Adobe Camera Rock, usem essa ferramenta, porque é muito importante exportar direto, quando você não precisa fazer nada com a imagem dentro do Photoshop. Pra quê? Então, você já manda direto dali, sem nenhuma dificuldade. Ok? Muito bem. Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o polegar pra baixo. Mas eu espero que seja pra cima. Faça inscrição no canal. Não deixe de clicar ali no sininho que tem ali do lado da inscrição pra vocês receberem as informações e quando tem vídeo novo. Até a próxima. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.